Olá! Eu sou Arun Santana e serei o seu professor aqui no IC para Crianças. Nós estamos vivenciando aqui, esse mês, as danças populares. E hoje nós vamos dançar o maracatu. O maracatu nação, mais especificamente, que é uma tradição daqui, do Recife, Pernambuco, minha cidade, onde estou, que eu vou trazer aqui para vocês a gente viver um pouquinho dessa dança, que é um ritmo, que é música, que é festa. E para começar, vamos aquecer e preparar o corpo para essa dança. Vamos começar pelos pés. Pézinho na frente, a gente vai atirar do chão e circular um pouquinho para o museu. o tornozelo, gira para um lado, gira para o outro. E sacode um pouquinho a perna, repousou. Outro pé, virou do chão, equilibra e girou e girou o tornozelo para um lado. Gira para o outro e sacode um pouquinho, pisou no chão e a gente vai dobrar um pouquinho os joelhos e volta. E dobra fundo o pé e volta. E dobrou, subiu. Dobrou, chicou. Dobrou, chicou. Dobrou, chicou. Dobrou, chicou. E vai trocar, trocou. 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 Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Desceu os dois pés juntos. Vamos subir, vamos caminhar. Subiu. Desceu. Subiu. Desceu. Subiu. Desceu. E aí, vai lá embaixo, dois pés dobrados. E você vai balançar um pouquinho os braços. E... Ó. Como se estivesse realizando alguma coisa na frente, ó. Isso. Balançando e torcendo um pouco a tronco, ó. E... E... Balança um pouquinho. Abre os braços. Dê um abraço. Abraço e balançou. 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 Olha aqui ó. Braços na frente. Cerrou os punhos. E se vai ó. O braço e inspeceu dobra-nos. Subiu. 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 Dobrou. Subiu. Dobrou. Subiu. E vamos marca ó. Ó. Com uma marchinha. Levantando os joelhos. E isso. O maracatu na ação é uma festa de coroação de reis e rainhas... e que a gente vai dançar. Então, a gente está aqui fazendo um movimento de rei e de rainhas. Então, seremos reis e rainhas aqui dançando juntos. A gente imagina que está caminhando, como rei e como rainha. Isso. Abre o peito. E cada batida é um ritmo na musa. E vamos sobrar esse tempo agora. Isso. Aqui é o passo básico do maracatunação. Isso. E o braço sobe e desce. Começando. E aí a gente vai fazer, vira para um lado, vira para o outro, vira para o centro. Beleza. Isso. Daqui do passo básico, a gente vai virar para um lado e circular um pouquinho. Dá uma volta completa no círculo. Girou. Uma volta. Mais uma. Isso. Parou no centro. Gira no pronto sentido. Isso. Parou no centro. E agora, devagarzinho, a gente vai colocar o calcanhar lá na frente e o braço vai trocá-lo. E aí a gente vai juntar e trocar para a outra perna. Juntou. Trocou. Juntou. Trocou. Juntou. Trocou. Estou fazendo câmera lenta. Ah. Ah. Aí vamos acelerar. Estou acelerando. Um. Dois. Um. Dois. Um. Dois. Um. Dois. Um. Dois. Um. Dois. Dois. Um. Dois. Um. Dois. Um. Dois. E aí. E aí se vira um pouquinho de samba, ó. Vamos ver o marcatuco. E voltamos. Para a base. Beleza. Agora vamos fazer o seguinte. A base vai mudar um pouquinho. A gente vai pisar na frente. Pisar na frente. Volta. Traz. Um. Frente. Dois. Traz. E. Frente. Traz. Frente. Traz. Frente. Traz. Frente. Traz. Frente. Traz. Frente. Traz. Continua. Cada vez que a gente for na frente, a gente vai contar um número. Até chegar no quatro. Um. Dois. Três. Quatro. No quatro, a gente vai fazer aquilo que a gente fez na aula passada, na aula de ciranda. A gente fez, lembra que a gente fez? Frente. E fez. Tá. Atrás. E na frente. A gente vai fazer a mesma coisa no maracatu. Toque com a base do maracatu. A gente vai fazer frente. Traz. Frente. Voltou. Certo? Então, marcando. E. Um. Dois. Três. Agora. E. Quatro. Atrás. Na frente. Voltou. Contando. Um. Dois. Três. E. Quatro. Trás. Frente. Voltou. Voltou com a marca inicial. Agora vamos fazer a mesma coisa, só que batendo lá na frente, a perna esquerda. Frente. Trás. E. Frente. Trás. Frente. Trás. Frente. Trás. Frente. Trás. Frente. Trás. Frente. Trás. Frente. E. Trás. Vamos contar, hein? E. Um. Dois. Três. Agora. E. Quatro. Atrás. Na frente. Voltou. Beleza? Vou fazer devagarzinho, Manu. Ó. Um. Dois. Três. E. Quatro. Atrás. Na frente. Voltou. E. Um. Devagarzinho, hein? Dois. Três. E. E. Quatro. Atrás. Na frente. Voltou. Vamos fazer o tempo da música agora. Um. Dois. Três. Agora. E. Quatro. Atrás. Na frente. Voltou. Mais uma. Dois. Dois. Três. E. Quatro. Atrás. Na frente. Voltou. Mais uma. Um. Dois. Três. E. Quatro. Atrás. Na frente. Voltou. Marcou o passo base. Isso. Daqui a gente vai fazer assim agora. Outra variação desse passo base. Vai fazer lado. Meio. Cruza. Abre. Pisa. Cruza. Abre. Pisa. Cruza. Abre. Pisa. Cruza. Abre. Pisa. Cruza. Abre. E. Isso. Abre. Pisa. Cruza. Abre. Pisa. Cruza. Abre. De um lado. Cruza. Um. Dois. Três. 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 Pisa. Cruza. Abre. Pisa. Cruza. Abre. Simbola. Pisa, cruza, abre Agora é isso, ó Ajuda Aê E volta ao passo básico inicial Vamos fazer toda a sequência A sequência vai ser Um, dois, no lugar, três, quatro Contando Um, dois, três e quatro Atrás, pra frente, voltou E lado, pisa, cruza, abre Pisa, cruza, abre Pisa, cruza, abre Pisa, cruza, abre Beleza? Voltou Um, dois, três, de novo Um, dois, três e quatro Atrás, pra frente, voltou Pisa, cruza E vamos dar uma volta Virando O maracatuã dança Que se dança em cortejo E deslocando pelas ruas Ocupando os espaços Por enquanto Por enquanto A gente faz no caso Aê Simbora E aquele que a gente fez, ó O samba de maracatu Beleza E no desafio de hoje Nós vamos fazer O passo da Dama do Passo A Dama do Passo É uma personagem muito importante No maracatu Ela é responsável por levar Os ancestrais daquele maracatu Nas suas mãos Através de uma boneca De pano Feita e efeitada Como rainha Como princesa Como uma corte real Na sua mão Chamada de calunga E essa calunga Representa Os ancestrais Daquele maracatu As pessoas que já existiram Naquele maracatu Que permanecem vivos Ali naquela calunga Então Seguraremos a calunga E seremos a Dama do Passo Certo? A Dama do Passo Ela segura a calunga De uma mão E a outra Geralmente Que é que nasce em cruca Aí o desafio Para fazer a Dama do Passo É o seguinte A base das pernas dela É diferente Certo? Não é aquela marchinha Certo? Apesar de que ela também Pode fazer Né? Os passos básicos Mas Ela tem um passo específico Só dela E que é bem bacana de fazer A gente vai marcar o seguinte A gente imagina Que está Com o pé Vestido no salto E o outro Afunda na lama Então o salto Ele sobe E o outro Afunda na lama Afunda muito O pé Não desce na lama Bem fundo Certo? Salto Lama Salto Lama Salto Lama Salto Lama Ó Um salto Um pé E o outro Sem Né? E segurando a calunga No início da musa Certo? Só que é duas vezes mais rápido Do que isso Ó Rapidinho Essa é a base Da mano E a gente vai dançar Com a calunga Certo? A calunga não pode Virar da cabeça pra baixo Não pode cair A gente vai dançando Com a calunga Girando Salgando Ela mostrando pra todo mundo Na frente do maracuco Certo? E vamos virar Girou Tomado E pro outro E vai trocando a perna Isso Dá um outro passo Girou Rapidinho Agora Um Trocou Isso Voltou Ó E abriu os braços Calma na mão O braço do outro Girando Isso E dançando Sendo Rei Rainha E dama Do passo Vamos dançando Jum Samba De maracatu Olha o salto Então Faz o passo Lá da dama do passo Esse passo aqui Com o giro E pro outro lado também Marca a gente lá No desafio Da dama do passo Você pode até fazer Uma dama do passo De uma boneca Enfeita Bota enfeita Bota coroa Certo? Faz o vídeo Marca lá Gente Arroba Itaú Cultural Hashtag IC para crianças Hashtag IC dança Tá bom? Marca a gente lá Que eu quero ver Essa dama do passo Dançando E vamos embora No cortejo Vamos seguir o baile E avançar Na nossa rua Dentro de casa Que a gente traz Através da dança Através do corpo Através da nossa conexão E vamos embora Do maracatu Ó Vamos despedir dançando Até a próxima semana Com mais IC para criança Eu sou Oron Santana E até mais right